Tô na dieta da cachaça Minha vida já me decidi Vou me esforçar, vou cuidar mais de mim Lembrei do programa, era a medida certa Vou começar minha dieta De três em três horas, líquido na mão E nos intervalos, reidratação Eu tô usando os métodos mais novos Tipo levantamento de copo Minha dieta é um pouco diferente Não tô bom pra beber, hoje eu tô excelente Tô na dieta da cachaça Perdi o juiz, perdi o rumo de casa É que eu prefiro a proteína da cevada Meu personal é o melhor, é o garçom Meu estreno é levantamento de chão Tô na dieta da cachaça Perdi o juiz, perdi o rumo de casa É que eu prefiro a proteína da cevada Meu personal é o melhor, é o garçom Meu estreno é levantamento de chão Número Segunda-feira eu começo Vou mudar de vida, já me decidi Vou me esforçar, vou cuidar mais de mim Lembrei do programa, da medida certa Vou começar minha dieta De três em três horas, equidro na mão E nos intervalos de hidratação Eu tô usando os métodos mais novos Tipo, levantamento de copo Minha dieta é um pouco diferente Eu tô bom pra beber, hoje eu tô excelente Tô na dieta da canchaça Perdi o juiz, perdi o rumo de casa É que eu prefiro a proteína da cevada Meu personal é o menor, é o caçom E o estreno é levantamento de chão Tô na dieta da canchaça Perdi o juiz, perdi o rumo de casa É que eu prefiro a proteína da cevada Meu personal é o menor, é o caçom E o estreno é levantamento de chão Tô na dieta da canchaça Perdi o juiz, perdi o rumo de casa É que eu prefiro a proteína da cevada Meu personal é o menor, é o caçom E o estreno é levantamento de chão